Cartier 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 Cartier, Cartier no meu pescoço Meu bolso tá fofo, paypal que eu tenho Jacaré no pano, eu não tô falando Só do que tô fumando aqui nesse band Vem me mamar nesse flash E essa bi tá no stretch DGL, mas ninguém não quer Bate de frente e a faca te quebra Muito legal, te piso na ta cara de tênis Da NAC, foi o culo tão easy Você frustrada com sua derrota, agora me faz Já vendo eu subir Eu tô sentando minha peça do lado, e se vai Se lá, tu já vai tomar tiro Na meu bloco, pra seguir eu de uma táxi Fazer essa porra, vou em queima de artigo Matando complexo, vai ter vários brigo Troca de tiro rolando ao vivo Toda semana essa vida que eu vivo Fena de crítica, tropa é um bicho Chana de crítica, tropa é um bicho Nunca falha que seu orgulho pra mim Meu banheiro é um cara, vou em queima de artigo Eu pento pra sim, chama de crack, vulgo B.I.G. Cartier, Cartier no meu pescoço, meu bolso tá fofo, paypal, payubank Jacaré no pano, eu não tô falando só do que eu tô fumando aqui nesse bag Vem me mamar nesse flair, essa bia tá no estrange DGL, mas niga no cap, parte de frente, a faca te quer Cartier, Cartier no meu pescoço, meu bolso tá fofo, paypal, payubank Jacaré no pano, eu não tô falando só do que eu tô fumando aqui nesse bag Vem me mamar nesse flair, essa bia tá no estrange DGL, mas niga no cap, parte de frente, a faca te quer DGL, mas niga no cap, parte de frente, a faca te quer DGL, mas niga no cap, parte de frente, a faca te quer